Tá, Helena, eu vou construir um steel frame, mas quanto tempo vai durar a obra? Poxa, alvenaria eu sei que dura anos, no caso da minha avó, o Zagó, tá tudo de lá de chijolo, funciona. Agora o steel frame, quanto tempo aguenta? Não sei. Você tem essa dúvida? Você quer fazer essa obra? Um cliente, só vai te perguntar sobre isso. Eu vou te explicar de uma vez por todas, porque obras de steel frame duram, sim, muito mais do que obras de alvenaria tradicional e a gente tem uma qualidade muito superior e muito acima da média. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso, com obras em todo o Brasil, de tudo que você possa imaginar, gente. Ó, já fiz agência de banco, já fiz museu, já fiz vestiário, refeitório, fábrica, indústria, galpão, caso vários, prédio, estúdio... A única coisa que eu não fiz é piscina. E eu não apoio. Não apoio, gente. Piscina não é certo, povo inventa. Piscina não. Pois é. E essa é a central steel frame, destinada exatamente para isso. Falou que pode, que não pode. Com propriedade técnica, embasamentos e estudo. Porque nada aqui a gente fala de orelhar. Tudo aqui a gente fala a partir de fontes de pesquisa. Então vamos pra cima. Vamos pra cima que eu vou te explicar agora, falando de fontes de pesquisa, exatamente porque uma obra de steel frame vai ser muito, mas muito, mas muito, mas muito mais durável que uma obra de agonaria. O que você precisa entender? Quando a gente fala de steel frame, o que a gente tem? A nossa estrutura, a gente tem os nossos fechamentos e a gente tem o nosso acabamento. E eu ensino tudo isso através da metodologia 3x3, então eu te mostrei o menos. Pois é, e se você quiser saber mais sobre os treinamentos da Dama do Gesso, aqui embaixo a gente tem o link do nosso site, tem tudo lá dentro que você pode ver. Mas você não vai sair desse vídeo agora, não. Vamos continuar, porque você vai entender o que a nossa obra dura mais, fechou? Mas depois vai lá dar uma olhadinha, tá? Ah, e outra coisa também, não deixa de dar curtida do vídeo, então se inscrever no canal e ativar aquele sininho da letra, porque senão você não vai se avisar de todos os vídeos. Então vamos lá. O que que acontece? Quando a gente fala de steel frame, então a gente tem estrutura, as placas e o fechamento. Beleza. E quando a gente fala do sistema tradicional, o que que a gente tem? Tijolo, cimento, emboço. É. E esses elementos, eles são elementos o quê? Né? Quando a gente fala de tijolo, emboço e cimento. São elementos que não são muito industrializados, são uma matéria-prima crua, bruta, basicamente. Agora quando a gente fala do steel frame, não, a gente tem material todo industrializado. Todos os componentes passam por uma indústria, todos os componentes têm um controle rigorizissíssimo de fabricação. Todos os componentes têm garantia. Olha a diferença. Então o primeiro ponto, você vai estar trabalhando com um sistema completamente industrializado que tem garantia, que tem procedimento, que tem processo seletivo de matéria-prima, que tem controle de qualidade. Olha só isso. Muito diferente, né? Então o primeiro ponto que a gente tem quando a gente vai falar de hidrabilidade, eu acho que é isso. A gente tem a matéria-prima crua, bruta, e a matéria-prima tratada, né? Melhorada. Como é que eles falam? Industrializada. Primeiro ponto. E aqui a gente tem controle e garantir vários testes. Beleza? Aqui a gente tem experiência que faz há um milhão de anos, mas... Igual a gente já viu que tá muita porcaria por aí, ao longo desses um milhão de anos, né? É verdade. Segundo ponto que você precisa entender. Quando a gente fala do primeiro elemento, que é o aço, que é o nosso elemento estrutural, o que que acontece? O aço tem um controle, uma garantia de resistência, qualidade e durabilidade muito superior. Tanto que, quando a gente vai fazer cálculo estrutural, se você é engenheiro, você sabe disso. Na hora do dimensionamento, o fator de segurança que a gente usa pra obra de estilo frame, qual é? 1.35 ou 1.25? Eu acho que era isso. Agora eu não lembro. Agora a gente vai falar de concreto. 2. 2. É tipo isso. 2. Olha só a diferença. Você tá botando 35% a mais ou 100% a mais. Então você já vê, começa, né? A própria norma já indica isso. E aí vai outro ponto que é muito importante. O aço que tá lá dentro também, ele é um aço galvanizado. Ele recebe um banho de zinco. E por que que o zinco é tão legal? Por que que a gente dá esse banho no aço com o zinco? O que que acontece? O zinco, ele é um material de sacrifício. Ele se sacrifica em pró do aço. O que que isso quer dizer? Toda vez que eu tenho meu perfil de aço, e eu corto ele, eu furo ele, eu arranho ele, o aço fica exposto. Né? Sai o zinco, o aço fica exposto. E aí, o que que é legal do zinco? O zinco, ele é um material de sacrifício que a gente chama. Ou seja, quando o aço fica exposto, há uma reação química e o zinco faz a cicatrização daquela região. Legal, né? Então ele se sacrifica em pró do aço que dá a nossa resistência, a nossa garantia estrutural. E olha o mais legal. Aqui no Brasil, o ICZ, o Instituto do Cobre do Zinco, ele fez testes no nosso aço galvanizado. Aqui no Brasil mesmo, os laboratórios daqui do Brasil. E eles têm relatório, se você entrar lá no site deles, é muito bacana. Tem relatório provando que o nosso aço de steel frame galvanizado dura mais de 100 anos exposto. Pois é. Lógico, você tem que seguir a norma direitinho, né? Tem que seguir a norma. Você entendeu, velho? Agora, eu te digo mais. Tem uma outra empresa que fez um estudo muito mais profundo, muito mais acirrado, assim. Muito mais detalhado, com diversas amostras e diversas soluções diferentes. Que foi a galvaniza. Antiga votora antimetais, que hoje em dia se chama Nexa. Olha a confusão. Pois é. Se as empresas vão trocar um de nome, depois você procura. Galvaniza, que era votora antimetais, virou Nexa. Então, eles fizeram um estudo. Aí isso foi lá nos Estados Unidos, não foi no Brasil. E eles chegaram no resultado que o nosso aço exposto, obedecendo o recobrimento indicado para cada região, ok? De zinco. O recobrimento mínimo de zinco para cada região, para cada situação. Ele exposto chegou a 300 anos. E enclausurado dentro de parede, que é o nosso caso, né? Porque a gente tem as placas de acabamento ainda do lado de fora. Ele passa de mil anos. Barbadeira. Mil anos. Só isso. Mil anos. Que obra você conhece? Foi testada. E tem a garantia de mil anos. Conta pra mim. Conta. Conta que eu quero saber, que eu fico curiosa. Que o povo fala muito, mas dado não tem. Então, você pode procurar. Todos esses rogos que eu falei existem, você vai ver. Eles têm os estúdios. E o que acontece mais que você tem que entender, né? Ah, Helena, me sou aço. Se as placas e o acabamento. Gente, foi o que eu te falei. A gente tá falando de um processo completamente industrializado. Que tem controle, que tem fabricação. Então, o material vai, 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 vai. Cara, vou te dar um exemplo, tá? Uma obra antiga. Sabe Empire State Building, que tem em Nova York? Aquele prédio que tem essa... Aí tem uma coisinha que o... O Kong Kong. King Kong. King Kong. Que o King Kong, aquele macacão preto. Fica em cima do prédio, com a menininha, assim... Segurando a menininha e os aviãozinhos em volta dele. Aquele prédio é todo de drywall steel frame. Página. Ele é todo de drywall steel frame. E as placas continuam lá todo esse tempo. Você acredita nisso? Impressionante, né? Então, se você quer falar de construção antiga, meu amigo, batido. Até o King Kong, Kong, Kong. Tá lá no prédio? Pois é. E você sabe como é que eu vi isso? Isso foi muito bacana. Isso foi visitando Empire State Building. Né? Eu fui nos Estados Unidos. Fui lá pra perto de Nova York uma vez fazer um treinamento. E treinamento mesmo. Foi trabalho. Fui passear. Não. E eu aproveitei pra visitar o prédio. Quando eu vi que ele era todo de drywall steel frame, tava lá na história da construção do prédio. Eu falei, batata, que barco, menino. Bolada. Porque bolada. Bolada sério. Bacana, né? Então, a próxima vez que eu vim perguntar pra você sobre a durabilidade, quanto tempo vai durar a obra, você já sabe explicar Tintin por Tintin? Enquanto eu não paro em State Building, ou então compartilha esse vídeo. Pega esse vídeo. Não tem uma setinha só? Manda pra pessoa. Manda pra pessoa. Entendeu? O que você pode fazer também que tá perto da setinha? Se inscrever. E ativar o sininho. Deixar o like também. E é isso aí. Então, eu espero você na próxima Central Steel Frame, onde eu vou tá matando todas as dúvidas, mitos, problemas, questões técnicas, que a galera fala besteira. Você só fala besteira. O povo não sabe. Não estuda. Igual meus alunos não, viu? Quem é aluno da dama, gente, tá em outro nível, tá em outro patamar. É diferenciado, viu? Porque nós estamos em outro patamar. Fica ligado, então. A gente se vê por aí. Grande beijos. Tchau, tchau.